CD 33, 99, CT 11, 14, 43, tudo é ver no tantão de abraço aqui, rapaz. Eu juro que eu li ali, mas esqueci. Aqui, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é a Yolanda, do bairro Otinópolis. Yolanda, minha amiga Yolanda. Ó, tem mais de 20 anos que você me abandonou. E agora? Hã? Tô ligadinha aqui no Balanço Geral, manda um abraço pra nós. Yolanda. Você me abandonou, né? É. Próxima. Aí, uma asinha fritinha, duas bananinhas, um tomatinho com azeitinho. Ah, isso é bom. E comer na panela, né? É, boa tarde, Nico. Que Deus abençoe todos vocês aí do Balanço Geral, uma equipe nota mil. Já estou almoçando e de olho na TV. Com esse tempinho não tem melhor. Rogério Silva, mais grande do queza. Nico. Ué. Vamos almoçar. É, já que você... É leite? Não é não, bebê. Não é não. Ah, é. Já que você está aí no Grande do Quê, você está do lado da casa do Gilson. Você está aí encerrando o almoço e o Gilson está lá na Rua Belo Horizonte, no restaurante. É, fazer o quê, né? Próxima. Bom, comi um feijãozinho também ali mais cedo. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Vamos almoçar? Sim. Sou a Andréia do Pérola. Andréia, só manda rango top aqui, Andréia. Manda um abraço para o meu esposo William, mando toda hora. Estamos ligadinhos no Melhor Jornal do Brasil. Gil, Gil, Gil. Um abraço para você e toda a sua equipe. Que sucrilhos, Gabigol. Não é sucrilhos não? Isso aqui é torresmo, bebê. Frito aqui, ó. Ó, 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 ó. Ô, Gabigol, é tipo quando você está com... Não deu tempo de você fazer aquela salada? Você vai lá no copo de conserva lá, abre lá e... Essa azeitona quebra um galho. É. É, agora... Aqui, ó. Já, eu lembro do Gabigol e o Jairão, um dia, estavam bebendo ali no bar, lá na Mechó Florina. Tem muito tempo isso. Aí na mesa deles tinha um negócio assim, com quatro azeitonas. Vai pedir tiragulhas. Não, porque eu não bebo. Não. Só beber. Aí, ó. Próxima, um beijo para você, Andréia. Olha aí, eles estão aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Kaique. Moro no bairro Jardim Pém, governador Valadares. Mande um abraço para mim, para minha mãe, Andréia, e para o meu super-herói, meu pai, Josinei. Ele é o melhor pai do mundo. Estamos ligados no apresentador do ano. Do ano. Ó. Eu entrei aqui em 2017. Se quiser me consagrar como apresentador de 2024, estou dentro. Eu aceito. Nico, você nota um milhão. Graças a Deus, Kaique. Ore pro nobis, Kaique. Um beijo para você. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Heitor de Teoflotone. Amo assistir ao seu programa. Manda um abraço pessoal de Teoflotone. Teoflotone. Aí, tá com uma foto lá no Gigante da Pampulha. Tá mineirão, Gabigol. Temos que ir lá, Gabigol. Ver espetáculo do futebol. Um beijo para a turma de Teoflotone. Aliás, Teoflotone, eu sou cidadão honorário dessa cidade. Amo o Teoflotone. Inclusive, estarei domingo. É, tá achando o quê? Vocês vão ver na praça aí, tomando café aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Sou a Jaina, aqui do Planalto. Estamos sempre ligadinhos em vocês. Esta é a minha princesa, Eloá, gatíssima. E aqui tem um vovô corujo. O vovô Wagner. Mas quem não é com o vovô corujo de uma criança top dessa aí? Mande um abraço para a vó Zeny. E para o pai, Kevin. Kevin ou Kevin. A Jaina, Kevin, a vó Zeny e o vovô Wagner, o coruja. Você sonota mil. Eu também sou vovô coruja. Amo ser vovô coruja. Um beijo para o menino Henrique, o 01 e o 02. Bernardo, tá, que cresce. Vem comigo. Hora do derradeiro intervalo aqui no BG.